Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, espero que todos estejam bem gravando esse vídeo. Hoje estava lá na empresa, lá no Contabilidade Facilitada, tem maratona do imposto de renda 7h30. Falei, bom, 7h30, adiantei tudo, chegamos na empresa, gravamos todos os vídeos. Falei, vou assistir aula de natação da minha filha aqui em casa, meu filho, vou na piscina com eles, depois volto às 19h30. Mas, como sempre acontece, quando você está desavisado, explodiu uma bomba e acabamos de ser informados sobre a alteração na data da realização do exame de suficiência 2024.1. Só relembrando toda essa novela, a prova que vinha sendo feita pela Consuplan, licitação ia vencer, não sabíamos se Consuplan ia ou não continuar, até que veio um posicionamento do Conselho Federal de Contabilidade falando que a FGV, perdão, seria a banca contratada por meio de uma dispensa de licitação. Então, esse foi o primeiro imbróglio e aí não saberíamos quando seria realizado o exame de suficiência. Fundação Getúlio Vargas, nós estamos resolvendo questões da Fundação Getúlio Vargas já lá na área do aluno, já está com várias aulas. O site de questões já tem mais de 150 questões resolvidas. Tem questões complexas? Tem. Mas, de modo geral, não foge muito do que a Consuplan já vinha adotando. E aí, ficou aquela dúvida. Quando vai ser, então, a realização dessa prova? Quando ela vai acontecer? Porque o contrato foi assinado agora, no dia 8 de março. Então, só para vocês terem uma noção, aqui agora é oficial. Então, essa aqui foi a primeira notícia que saiu. FGV, a nova banca do exame de suficiência, o contrato foi assinado no dia 6 de março. Está aqui. O contrato foi assinado no dia 6 de março. E aqui, falando que a prova era no dia 23 do 6. Só que aí teve um grande problema, falando que a prova ia ser no dia 23 do 6. O pessoal do Nordeste já sabe o que a gente está falando. dia 23 ou dia 24 é um feriado de véspera de São João. Véspera de São João. Então, eu nunca participei de um São João. Quem é do Nordeste que assiste aqui vai poder nos dizer melhor. Mas, dizem que é muito movimento. A coisa realmente fica mais difícil para ter essa questão da logística para a realização da prova. Então, pelo que eu entendo, pelo que o pessoal do Nordeste nos falou, lembrando que eu moro em São Paulo, então é realmente um desconhecimento em termos cultural. Ficaria ruim em termos de logística, porque é um feriado muito grande, são muitas festividades. Então, realmente, teve bastante comentário sobre isso aqui no perfil do Instagram do Conselho Federal de Contabilidade. Então, vocês estão sendo péssimos. Ainda acho que é por questão de festa. Está fazendo um bom papel. Enfim, várias reclamações aqui em relação a São João. E aí, o Conselho Federal de Contabilidade, aqui a gente tem que falar a real, muitas vezes ele não liga muito para isso. Mas, acredito que trocaram uma ideia com a Fundação Getúlio Vargas e falaram, olha, realmente, véspera de São João, vai ficar complicado. Então, o Conselho Federal de Contabilidade acabou de publicar a alteração na data da realização da prova. O exame de suficiência, então, que seria realizado no dia 23 de junho, agora vai ser realizado no dia 30 de junho, como a gente pode ver pela notícia publicada. Alteração da data, confira o novo calendário. E aqui na legenda, o que a gente já tem é o seguinte, venham comigo. Em virtude das festividades de São João, que alteram aspectos operacionais e de logística de muitas cidades do Nordeste, a data da primeira edição do exame de suficiência 2024 foi remarcada para o dia 30 de junho. Então, é oficial, 30 de junho é a nova data de realização do exame de suficiência. Para o pessoal que é do Nordeste, resolve porque não vai atrapalhar aquela questão de logística, isso não vai influenciar para quem vai fazer a prova, porque é uma semana depois. E para quem não é do Nordeste, região Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, regiões que não são afetadas pelo São João, ganha mais sete dias para estudar, o que não é de todo ruim. Quando a gente vem aqui para calcular o período entre duas datas, então hoje nós estamos no dia 12 de março, vamos considerar aqui que a gente vai ter a prova no dia 30 de junho de 2024, nós estamos falando aqui de 110 dias para estudar a partir de hoje. Então, 110 dias não é um volume pequeno, dá para fazer uma preparação muito boa nesse período de 110 dias, muito boa mesmo. Se você fizer uma preparação com antecedência e responsabilidade, a sua chance de reprovação minimiza demais, demais mesmo. E se você quiser estudar com quem aprovou 2.743 alunos no ano de 2023, vou deixar o link para a inscrição, para a escola contábil, aqui na descrição, só para que você tenha uma noção do que a gente está falando. Aqui, dentro disso que eu já expliquei para vocês, nós já estamos aqui... Deixa eu só fazer o login aqui para mostrar para vocês. Aqui no site de questões, está aqui dentro da área do aluno. Então, dentro de cada módulo, nós estamos inserindo as questões da FGV, nós já estamos inserindo aqui as questões da FGV, então vejam que aqui já estão com questões da FGV ajustadas, e vamos continuar até que a gente tenha centenas de questões comentadas. E aqui também, nesse aspecto aqui, já estamos colocando essas questões separadamente aqui da FGV, quase todos os dias a gente está gravando novas questões, e para quem quiser acompanhar no site de questões, para quem gosta de treinar, aqui dentro do site de questões, você já pode resolver as questões específicas da FGV. A gente está colocando questões aqui diariamente, então aqui no momento nós já temos aproximadamente 158 questões da Fundação Getúlio Vargas resolvidas para que vocês possam praticar, tá bom? Então, muito interessante aí, para quem quiser se preparar para a nova banca, a Escola Contábil está aqui para ajudar. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou da nova data, comenta aqui se o CFC mandou bem ou mandou mal. Um grande abraço e ótimos estudos para todos.